Bebi pra caralho no baile do Marco Só gente bacana, não tem pros ED Madame de luxo, chegaram nos nega Já cola na grade que hoje vai ter Te boto logo pra mamar Eu sei que você vai me dar No pulso 19k Na noite você vai quicar Te peço gostoso, te mando gostoso A noite inteira você vai gostar Você é só menina nas vidas de vida Que eu já vivi, que ia brilhar Hoje a noite só eu e você Pode pra não vai te arrepender Pra juntar isso na safadeza Mama, mama, mama Mama subiu, toma Mama subiu, mama Mama subiu, toma Mama subiu, mama Mama subiu, toma Mama subiu, mama Toma Mama subiu, toma Mama subiu, mama Te peço gostoso, te mando gostoso A noite inteira você vai gostar Você é só menina nas vidas de vida Que eu já vivi, que ia brilhar Hoje a noite só eu e você Pode pra não vai te arrepender Pra juntar isso na safadeza Mama, mama, mama Mama subiu, toma Mama subiu, mama Toma Mama subiu, 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 toma Vai 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 Bebi pra caralho no baile do Marcos Só gente bacana, não tem pro CD Madame de luxo, chegada nos negra Já cola na grade que hoje vai ter Te boto logo pra mamar Eu sei que você vai me dar No pulso 19k Na noite você vai quicar Te peço gostoso, te mando gostoso A noite inteira você vai gostar Você é só menina nas vidas de vida Que eu já vivi, que ia brilhar Hoje a noite só eu e você Pode pra não vai te arrepender Pra juntar isso na safadeza Mama, mama, mama Mama subiu, toma 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 Mama subiu, mama Te peço gostoso, te mando gostoso A noite inteira você vai gostar Você é só menina nas vidas de vida Que eu já vivi, que ia brilhar Hoje a noite só eu e você Pode pra não vai te arrepender Hoje a noite só não é safadeza Mama, mama, mama Mama subiu, toma 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 Amém.